É possível aumentar a memória quando está travando? A memória RAM, aqui ó, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Isso aqui que eu estou mostrando, ó, configurações, são componentes físicos do seu celular, são peças. Então a memória interna é um pequeno HD que você tem dentro do celular. Então é uma peça que tem lá dentro, memória RAM do mesmo jeito. É uma peça que se você desparafusar o celular, você vai conseguir pegar nessa memória RAM ou no armazenamento interno, no HD que tem dentro do celular, tá? Então, isso aqui não tem como você aumentar, né? Os celulares, eles não são feitos de forma modular, igual um computador. O computador tem, né? Quando você compra um computador, você compra ele com um processador, memória RAM, um HD. Ah, eu quero fazer um upgrade no meu computador. Aí você vai, compra um HD maior, troca o processador, troca a placa-mãe. No computador isso é possível, no celular não, porque o celular ele não é modular, ok? Então você compra aquele conjunto de componentes fechados e você só vai, né, ter um componente diferente se você comprar um celular diferente, tá bom? Então você vai, compra um computador. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.